Mas presta atenção a vocês, na semana passada nós mostramos aqui a recaptura dos dois foragidos da penitenciária de Mossoró, nós mostramos aqui, falamos, detalhamos, teve a recaptura, mais quatro pessoas foram detidas que estavam com esses dois e a Polícia Rodoviária Federal divulgou as imagens, as imagens do momento da abordagem, a gente vai falar sobre isso também aqui, mostrar pra vocês. Vamos trazer aqui, essa primeira aí tá sem áudio, vamos deixar essa primeira aqui, você tá vendo a imagem primeiro do comboio que estava dando apoio aos foragidos, isso aí foi em Marabá, no Pará, semana passada nós mostramos e essa segunda imagem que você tá vendo aí já vai ser da abordagem a esse primeiro carro de cor branca, olha aí, essa imagem no momento que a polícia percebe que os três carros vão passando, esse carro de cor branca, mais um carro de cor branca, esse carro aí o Compass e o outro é um Classic de cor preta, quando a polícia percebe, lá frente eles dão retorno, os policiais, a gente cortou essa parte aí e depois eles vão embora. Agora tem uma segunda imagem, por gentileza, que é a abordagem ao carro de apoio, né? Essa imagem, vamos colocar outra imagem, por favor? Tem aí, isso, essa aí, ó. Coloca, sobe o som aí, se tem alguém. Desce, 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 deita. Bora, vem pra trás. Bora, vem. Bora, desce, desce. Desce, desce. Deita no chão. Deita, deita. Bora, deita no chão. Deita, bota o braço. Estica o braço. Tem alguma coisa no carro aí, arma? Sem arma, não, amigo. Bora, bota a mão pra trás aí, bota a mão pra trás. Olha aí, imagens que você tá acompanhando agora, essa imagem que você tá vendo, essa imagem que a gente tá mostrando aí, é a imagem do carro que estava dando apoio, né? Ao Denso e ao Rogério. Rogério e Denso não estavam nesse carro de cor branca aí, não. Esse carro aí é o segundo veículo. Aliás, quando nós mostramos a primeira imagem, ele passava na frente, né? Só que foi todo um trabalho, né? A gente detalhou isso aqui na semana passada. Trabalho feito com muito cuidado, muita inteligência na Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, as forças de segurança. E esse carro aí estava dando apoio, né? É o momento que eles chegam novamente, o momento que, é claro, é um momento muito tenso, que a polícia chega pra abordar. Enquanto esses que estavam sendo abordados aí, o classique de cor preta já estava lá na frente, que estava justamente com o Davidson, né? O Davidson e o Rogério já estavam na frente dos outros carros. Pronto, tá aí a imagem, esse carro, esse classique de cor preta aí, é o carro onde o Davidson estava, né? Um dos, é isso, o Davidson, um dos foragidos da Penitenciária Federal de Mossoró, esse que sai da direção do carro que estava dirigindo, não é o foragido. O foragido é o outro, que é o Davidson. Pronto, o Davidson acabou de sair ali, ó. Esse outro da direção estava dando suporte. Polícia Rodoviária Federal chega, já aproxima. Essa primeira imagem que nós mostramos pra vocês do carro branco, ela já tinha acontecido. Enquanto eles estavam aí, os outros já estavam abordando. Foi quase que paralelamente isso, né? O que está no chão aí é o Davidson. E nós falamos em relação aqui ao Rogério também, nós não temos essa imagem aqui, que essa imagem foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, e a imagem, né, do momento da abordagem lá foi da ponte, né? A ponte mais à frente, né, da empresa que administra a ponte, que tem as imagens de câmera de monitoramento, né? Mas essas imagens aí foram imagens enviadas pela Polícia Rodoviária Federal. No momento dessa abordagem, imagem... Pronto, mais uma vez a gente vê aí o momento que a polícia... Não, tem essas três. Tem aquela do comboio e essa... Solta-se aí de novo, com áudio, pra gente ouvir aí. Vai lá, vai lá, pra você ver de novo aí, ó, o apoio. Desce, deita. Bora, vem pra trás. Bora, vem. Bora, desce. 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 Deita no chão. Deita. Deita. Bora. Deita no chão. Deita. Bota os braços. Estica os braços. Tem alguma coisa no carro aí, arma? Não tem arma não, amigo. Bora, bota a mão pra trás aí. Bota a mão pra trás. Cadê os caras de encontro lá? Fala rápido, fala rápido, bora. Olha, você tá vendo as imagens que a gente tá trazendo pra vocês, depois que foram enviadas pela Polícia Rodoviária Federal, no momento dessas abordagens, tá? Vamos continuar aqui com a programação. Você fica ligado com a gente, seis horas e trinta e sete minutos. Seis e trinta e sete, ô, diretora, já vamos chamar aqui porque... Cara, presta atenção, deixa eu mostrar mais uma vez pra você que tá chegando agora. Muita gente tá ligando a TV agora. Você que tá chegando agora, presta atenção nessas imagens lá de Marabá, da Polícia Rodoviária Federal, no momento da recaptura dos foragidos de Mossoró e também da prisão de quatro detidos que estavam dando apoio. Você vai ver, presta atenção porque nós vamos mostrar hoje no programa, áudios das conversas que os foragidos tiveram momentos antes da recaptura. Conversas por telefone, interceptadas pela Polícia Federal. Você tá vendo as imagens antes dessa movimentação. Ah, eu já quero agora, eu já quero agora acompanhar. Coloca aqui pra gente, vai. Eu tô bem, graças a Deus. Cheio de saúde, força, liberdade, pegando um ventuzão aqui. Eu, 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 fica tranquilo de ter no Romandes ali, uma pessoa ali que vê se tá rastreado, não tá sendo rastreado, não. Não é teu, não, nem esse daqui ainda, entendeu? Nós estamos viajando, eu acho que não vai mais um mês, porque agora nós, nós, a gente vai atravessar uma parte por água. Aí, pegamos a ilha ontem, aí estamos aqui em outro lugar, se não, a ilha aqui esperando a gente buscar nós. Eu acho que hoje, amanhã, chega um barro aqui pra pegar nós, vai tirar nós do meio do país. Eu, eu não quero te ver assim por telefone, não. Quero te ver pessoalmente, te abraçar, te ligar. Isso aqui é só um trecho, gente. Não dá pra ouvir direito, não, né? Porque, enfim, foi interceptado. Mas é do Rogério, ele conversando por telefone com a mulher, momentos antes da recaptura. Inclusive, tem um momento que ele diz que, ó, eu vou ter que parar aqui, o pessoal já tá vindo buscar, mais ou menos isso. O Rogério falando por telefone. Aí, manteve esse contato todo e a polícia ouvindo tudo. É a polícia ouvindo tudo, né? Então, você viu aí esse áudio. Já tem outro aí, ó, diretor. Esse aqui já... Esse aqui é o, no caso, do Rogério. A gente tá organizando aí, tem outro material pra mostrar pra vocês, tá? Material que chegou pra gente agora há pouco aqui.